Fala minha gente, beleza pura? Esse é Tower 3D Pro, eu sou coqueiro, e a gente vai continuar a nossa aventura, muito bem, continuar não né, a gente vai fazer uma outra sessão, porque esse jogo não tem save né, então a gente vai começar uma sessão dessa vez no mesmo aeroporto, St. Thomas Airport, vamos começar dessa vez às 8 horas da manhã, no primeiro vídeo a gente começou às 14 horas, agora a gente vai começar 8 horas da manhã, vamos testar, vamos ver qual é, vamos ver quais são as diferenças, eu queria agradecer muito a participação de vocês, todo mundo deixando dica fantástica para a gente poder jogar, vamos dar um pushback logo, vento, oeste, pista 28 vai, send, vamos lá, começou o dia, vamos operar, vamos ver se a gente consegue fazer uma sessão legal né, então ele está saindo lá de trás, o nosso avião, o nosso avião, Val 1114, ok, beautiful, por enquanto só ele que está na pista, que pediu autorização, está nice, está de boa, então foram dadas muitas dicas né, com relação a direção do vento, eu nem tinha visto isso né, tá pronto, vamos dar a pista para ele, vamos dar a pista para ele, eu acho que ele pode, a gente pode dar um clear na verdade né, não, acho que ele foi, não, acho que ele foi, ele foi, ele foi, está indo, está de boa, calma, está indo, então a gente deu um pushback, ele saiu, runaway, ele vai para a direção da pista, ok, está bem de nice, está bem tranquilo, está bem de boa, por enquanto nenhuma aproximação, vamos dar uma adiantadinha, vamos botar no dobro, dobro do tempo, qualquer coisa a gente volta ao normal né, então temos a direção do vento, 28, 28 para cá, ele tem que decolar contra o vento, estamos com o vento vindo daqui para cá, então ele vai decorar, ele vai decolar, se eu não me engano, nessa direção vai sair para lá, em direção às montanhas, ok, eu acho, vamos ver, se o vento está para cá, o contrário é assim, então tá, ele vai fazer o contrário na verdade, ele vai decolar em direção ao mar, e os aviões estão vindo pousar nessa mesma direção, né, por causa do vento, se houver uma troca de vento, a gente vai ter que trocar a estratégia, é importante lembrar disso, que o avião só decola e pousa com o vento de frente, né, o vento entrando de frente na aeronave, não, o vento de cauda, né, que chama no, no, no meio, né, muito bem, muito bem, então acho que vamos dar um clear para ele, né, acho que a gente podia ter esperado um pouco, não sei, vamos ver, vamos ver, bom, tá com sinal vermelho, tá de boa, tá com sinal verde, tá bem de boa, tá bem tranquilo, daqui a pouco alguém vai pedir para decolar também na pista, né, os aviões estão fazendo serviço, nós estamos com o tempo vezes dois, um pouquinho acelerado, né, a gente pode acelerar mais se a gente quiser, vamos acompanhar essa decolagem de bonita, de boa, bonita, né, ah, tem que dar bom voo para ele, contact departure, good morning, bonito, bonito, então, ninguém pediu por enquanto, tá tranquilo, tá nice, estamos em tempo dois, vamos botar em tempo quatro, outro, se alguém pedir a gente para, né, pronto, então já temos um para a pista, runway 28, pushback, pushback, então ele vai dar um pushback, para a pista 28, talvez seja o mesmo taxeamento do outro, depende também do tamanho da aeronave, não sei, coloquem aí nos comentários, se vocês souberem, a ajuda de vocês está sendo realmente fantástica, né, a gente está aprendendo bastante, por enquanto a gente não teve nenhum outro, nenhum desafio, por enquanto, né, nessa nossa gameplay, por enquanto, né, vamos ver, para frente, de repente, vai aparecer, então está aqui o nosso avião, que a gente decolou, está bem de boa, vamos dar a pista logo para ele, acho que eu dei com o comando errado, vou botar tempo um, runway 28, send, o vento não mudou de direção, né, cadê ele, está aqui na nossa frente, bom, parece que ele está botando combustível ainda, bom, por enquanto está nice, dá uma adiantadinha, ele nem se mexeu, se aparecer um outro avião daqui, do nosso terminal pedindo pista, a gente vai dar, vamos mandar ele esperar, né, vamos fazer como um dos nossos inscritos disse, botar todo mundo na fila de espera, ele está doideira, esse nosso avião, hein, travou, travou tudo, voltou, voltou, mas voltou doideira, onde nós estamos, ok, pa, 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 pushback, acontecendo alguma coisa com esse avião, bom, já temos um problema, Houston, we got a problem, bom, já que ele não aceitou nada disso, vamos para frente, vamos dar mais comando, ele nem se mexe, né, será que bugou, ou será que eu estou fazendo besteira, ou será que ele está com problema, ele não vai decolar não, né, pronto, começou a festa, agora nós temos outro, pushback, expect to run away 28, send, acho que eu fiz besteira, acho que eu fiz besteira com esse aqui, pushback, comando errado, ele devia dar, devia escrever, você escreveu um comando errado, mas agora nós temos um outro chegando, que é fantástico, né, o que é, fantástico, agora começou a ficar pesado, agora o bicho pegou, ready to taxi, ready to taxi, on 035, pushback, clear, 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 esse aqui é quem, tá, clear, clear, clear for take your off, send, vai ter acidente, vai ter acidente, vai ter acidente, vai ter acidente, tá com cara de que vai ter acidente, já me compliquei, já me compliquei todo, é complicado, meus amigos, é complicado, esse aqui tá esperando um pushback, line up, line up, hold, tá, pushback, tá, os dois no pushback, tá, tá complicado, tá complicado, o que que eu faço com esse, deixa ele aqui, né, deixa ele aqui, deixa ele aqui, ele tá meio que pronto, vamos deixar ele aqui, vamos ver se a gente decola esse bonecão, né, não sei se a gente vai conseguir não, e tem o Val chegando ainda, será que a gente tem algum contato com ele, acho que ainda não, bom, o vento não mudou de direção, ele deve vir por aqui, esse é o nosso outro homem, o que que a gente faz com ele, pushback, 28, vou jogar todo mundo no pushback, se bem que ele não aceitou o comando não, né, ele já tá pronto, então, difícil de saber em que fase que eles estão, de aproximação, de, de, é difícil, não é fácil, daqui a pouco vai vir uma multinha pra gente, daqui a pouquinho, esse aqui tá longe demais, será, não, né, vou dar um pushback de novo, pro 20, pra esse aqui, sand, não, não, não tá adiantando, então, vamos dar um runaway, tem que saber se esse aqui vai decolar, tá, tá, tô concentrado, tô concentrado, tem hora que eu paro de falar, por causa da concentração, esse cara tem que decolar logo, se não, ele vai atrasar a nossa vida, agora, vamos dar atenção pra esse, a pista não tá aberta, esse avião precisa de muito mais pista, por isso que ele de repente tomou essa posição, contact departure, send, parece que agora tá organizado, parece, só parece, tá melhorzinho, tá melhorzinho, de repente a gente vai conseguir pousar esse outro, cheguei a ficar gago, não sei em que direção ele está, dei um comando de aproximação baixa, não sei se também é bom isso, não sei, bom, agora nós temos vários pilotos, controladores de voo, prestando atenção no nosso gameplay, então a gente não pode fazer muita loucura, tá, tá, esses aviões aqui não tem nada a ver, eu acho, tá de boa, ele deve chegar por aqui, agora é ele, né, agora é ele que a gente vai pousar, esse aqui espera, não temos ninguém na fila de espera lá atrás, conseguimos trazer ele para a pista, ótimo, isso é ótimo, só que não tá, não pode pousar agora não, não pode ir para a pista agora não, né filhão, você espera o outro avião pousar, tá chegando, cadê ele, cadê ele, coisa linda, ele não pousou, ele não pousou, ele não pousou, meus amigos, não pousou, não pousou, não pousou, temos um problema, um, hand led plane, começou, é, sem dúvida nenhuma, clear for take off, 28, Poxa, tava tão bom Tava indo tão bem Acho que na aproximação eu fiz uma besteira Não sei, coloca aí nos comentários qual foi a besteira Eu não sei nem qual foi a besteira que eu fiz, né Isso aqui é triste Quando a gente sabe qual foi a besteira a gente pode consertar Mas quando não sabe é que fica pesado Opa, nice Vamos dar o contato Contato de depart Departure Good morning, filhão Temos nenhum avião na fila Push and start Push back 28 É esse aqui Entrou na manobra Pronto, pronto Coisa linda Manobrou Temos um chegando Mas ele vai decolar primeiro Ready to taxi Ready to taxi Pronto Pronto, vai pra pista Vai Isso Vai pra pista Ótimo Será que a gente pousa o outro Primeiro Será que a gente decola esse antes? Não sei Ele tá chegando Coloca aí nos comentários Qual seria o limite aqui da aproximação Né Pra gente Acho que aqui já tá, né Tá bem claro aqui Não sei Tô dependente Tô dependente da ajuda de vocês Mas eu acho que aqui é que é o limite Hold short of taxiway Não Deixa eu ver qual comando que eu vou dar pra ele Cleared for O tempo tá passando, né Clear to hold short of taxiway Ah, meu Deus Eu não sei que comando que eu vou dar pra esse avião Enter final Acho que é a partir daqui desse momento que a gente pode comandar, né Vamos lá Vamos tentar agora Pá, 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 pá Tá Clear to To land, vai Land hold short of taxiway Não entendi 61 Ah, merda Go around Vou mandar esse aqui dar um rolé F.R.T.1601 É esse Bom Vamos ver se a gente pousa esse Nós temos um avião esperando aqui, tá Tá no pushback Ok Mais um que pediu Pushback Tá Vamos dar uma adiantada pra esse avião chegar É, na verdade dava pra decolar Fico bastante perdido Na verdade daria pra decolar Um outro avião, né Pushback Pushback Ready to taxi Será que ele se pousa? Será que ele se pousa? Se ele se pousar já foi uma vitória Pousou 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 Conseguimos Conseguimos Text to terminal Vamos decolar esse aqui agora? Ou não, né Será que tem outro pra pousar? Tem 818 Enter final 28 Tá Esse aqui vai pro terminal Ótimo Esse aqui tá chegando Esse aqui tá saindo Vamos dar uma adiantadinha Vamos ver se tem mais avião preparando pra pista Pushback Pushback Runway 28 Runway 28 Runway 28 Value 1118 Ótimo 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 Aqui de repente vai bater já Ah, aqui já deu problema Já, já temos problemas Aqui agora no trânsito Dentro do Do terminal Mais um que decola Ótimo Quem é que tá decolando? É ele Contact departure Comando que eu mais gosto Good morning É Taxi to ramp Send Esse avião vai cair Porque tá sem combustível já De repente Ai, 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 ai Tá, tá legal Complicou, hein Complicou Temos dois na fila É, mas esse aqui Tá atrapalhando tudo Esse aqui pousou Eu não consigo Eu não consigo Continuar o taxi Não, mas Ele não consegue, tá Vamos tentar outra coisa Continuar o taxi Hold position Taxi to Apron Você tá complicando Todo o meu tráfego aéreo Meu amigo Esse aqui Clear to land Não gosto desse comando É porque eu não entendo Coloque aí, por favor As instruções de vocês É fundamental Bom, nós temos um impasse Ninguém quer sair Esse aqui Vou dar o último comando pra ele Última tentativa Para que ele saia da pista Táxi para Já mandei pra rampa Pro terminal A gente pode também fazer clear Dar um clear nele, né Delete airplane Pronto Tirei o grandão Mas eu testei Eu testei Não era bem isso Bom, tô bem perdido Tirei o grandão Eles andam, né Eles andam Isso aqui tem que tomar muito cuidado Nós descobrimos que tem que Tem que fazer Tem que com todo cuidado Essa aproximação aqui Nossa senhora É muita coisa É muito legal o jogo Muito legal Colisão alerta Perdemos 500 pontos Bateram esses dois Bateram Pronto Tá aí, minha gente Estamos com Nada Ficamos com 950 a menos Coloquem aí, por favor Os comentários de vocês Porque isso ajuda muito Nós tivemos até batida Nessa nossa gameplay Valeu, minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui